Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Daí-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à vareza. desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo, vossa promessa garantida aos que vos temem. Livrai-me do insulto que eu receio, porque vossos julgamentos são suaves. com anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. guiai-me no caminho de vossos mandamentos. 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 Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que eu temei e o salva Provai, vide, com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará Aos que o temem Os ricos empobrecem E passam fome Mas aos que buscam o Senhor Não falta nada Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aos que buscam o Senhor Não falta nada Procura a paz E vai com ela Em seu caminho Meus filhos Inde agora E escutai-me Vou ensinar-vos O temor do Senhor Deus Qual homem Que não ama Sua vida Procurando ser feliz Todos os dias Afasta a tua língua Da maldade E teus lábios De palavras mentirosas Afasta-te do mal E faz o bem Procura a paz E vai com ela Em seu caminho O Senhor O Senhor Pousa seus olhos Sobre os justos E seu ouvido Está atento Ao seu chamado Mas ele volta Sua face Contra os maus Para da terra Apagar sua lembrança Clama os justos E o Senhor Bondoso Escuta E de todas As angústias Os liberta Do coração Atribulado Ele está perto E conforta Os de espírito Abatido Muitos males Se abatem Sobre os justos Mas o Senhor De todos eles Os liberta Mesmo Seus ossos Ele os guarda E os protege E nenhum Deles Haverá De se queimar A malícia Do inico Leva a morte E quem odeia O justo É castigado Mas o Senhor Liberta a vida Dos seus servos E castigado Não será Quem nele Espera Demos glória A Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso Peito Pelos séculos Dos séculos Amém Procura paz E vai com ela Em seu caminho A sabedoria de Deus Sendo única Tudo pode Permanecendo imutável Renova tudo Ela se estende com vigor De uma extremidade A outra da terra E com suavidade Governa todas as coisas Quão imensa Ó Senhor São vossas obras Quão profundos São os vossos Pensamentos Atendei Senhor As nossas preces Por intercessão Da Virgem Maria E dai-nos A paz completa Para que Dedicando-nos Sempre a vós Com alegria Possamos Confiantes Chegar até vós Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.